. 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 Não mandei a iá, não mandei a iá me querer bem, não mandei a iá me querer bem, não mandei a iá me querer bem, não mandei a iá. Oh, minha mãe, isso é fora de hora, não abra sua porta não, senhor. Quando eu dou minha risada, quando eu dou minha risada...